o galaxy 17 vale a pena comprar o galaxy 17 é um smartphone android completo mas que também não tem muita invejar tem uma grande tela de 5,5 polegadas mas uma resolução em hd de 720 pixels quanto as funções não falta nada como o básico de todo smartphone a transferência de dados e navegação web não suporta o hs dpa ou seja as tecnologias mais recentes o galaxy 17 é um produto em termos de multimídia e até mediano em relação a outros que tem uma câmera de 13 megapixels que permite que o galaxy 17 tire boas fotos com uma resolução de 3096 pixels e vídeos em foco vem com o sistema lollipop não é o mais estável e nem muito menos o mais recente e também o melhor preço encontrado pelo segundo site tudo celular é de 659 reais o custo benefício também variado por no site tudo celular é 8,1 de 10 mas em relação às concorrentes com um processador de 1,2 gigahertz quad-core com a memória RAM de 1,5 gigabyte com a memória máxima de 1,8 gigabyte com o mais expansivo até 128 assim ele é um smartphone mediano mas tem outros concorrentes que são melhores infelizmente como o lenovo vibe k5 também como eu já falei do alcatel px4 que algumas características são bem melhores com um preço bem em conta então o galaxy 17 não vale a pena comprar bom pessoal esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixe seu gostei embaixo compartilhe o vídeo para que todo mundo possa saber e também se inscreva no canal e favorito vídeo beleza até a próxima e muito obrigado e aí